Salve aí rapaziada Mil Grau! Então, tava acompanhando aqui o comentário de vocês nos vídeos e o que mais tá tendo é os inscritos pedindo vídeo de outra pessoa me filmando no rolê, certo? Que mano, só aquela visão de guidão ali, às vezes fica paia e eu concordo, tem que mudar os vídeos, certo? E trazer coisa nova e mano, aproveitei o momento que um brother meu o Hector da AXT660, tá de férias no trampo dele Aí, véi, eu falei, véi, vamos num rolê aí comigo e você vai filmar esse rolê Aí, mano, ele filmou o rolê do começo até o fim e eu vou trazer esse vídeo pra vocês, mano e tá pesado, véi Já deixa seu like aqui, ó, no começo do vídeo porque se você deixar pra deixar o like depois, mano vai ser tarde, o vídeo vai acabar, você vai esquecer Então já deixa o like no começo, mano que o vídeo tá pedrada E pra vocês curtirem as fotos que nós lançamos, mano que as fotos é chave Chave demais Curte só essa foto que eu vou mostrar aqui na tela pra vocês Olha só Curtiu a foto, mano? Então, essas fotos aí tudo você acompanha no Insta aqui, ó que vai tá no primeiro link da descrição Acompanha lá, família, que é só o conteúdo chave, moleque Certo? E é isso aí, ó Vamos pro vídeo É nóis Acompanha lá, família, que é só o conteúdo chave, moleque Acompanha lá, família, que é só o conteúdo chave, moleque Acompanha lá, família, que é só o conteúdo chave, moleque Ave Maria Que trem doido, velho Ai, domina o bagulho E aí, doidão, se liga aí, motoqueiro No domínio, no controle É aí, domina Vixe, o cabrão É, moleque Filé Vai vier mil graus Olha Abastei se aqui, né, brade Olha o tiozão Na sua, Silverado Também da barriga, velho Caralho E aí, olha o leque 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 Deixa eu narrar dele Calor Ó, a roda parando A roda parando Parou a roda, velho A roda parou Vai não, velho Tem que ficar ligado na chuva, hein, velho Tem que ficar ligado na chuva Ó, tá vindo de lá, ó Pode molhar não, hein, viado Pegar chuva é mal A chuva tá vindo dali, ó A segunda tá pertinho aqui, não tá? Bora lá, rapidão Só se filmar, sei lá Deve tirar umas fotinhas, velho Já tá aqui mesmo Olha a veloura, velho Olha Cê é louco, moleque Pô, meu boné Tá querendo voar, velho Eita, caralho Caralho Caralho, banejinho nojinho Caralho 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.